Música Não há desejo em mim maior do que te adorar, Senhor Eu quero desaparecer, pra que tua glória possa em mim aparecer Eu quero subir, eu vou subir, eu quero descer, eu vou descer Eu quero desaparecer, pra que tua glória possa em mim aparecer Eu quero subir, eu quero descer, eu quero desaparecer, pra que tua glória possa em mim aparecer Eu quero te agradecer Por tudo que tu tens feito a mim, eu quero te agradecer Por eu desistir, pois não há lugar melhor do que estar em tua casa e te adorar E te adorar Não há desejo em mim maior do que te adorar, Senhor Eu quero desaparecer, pra que tua glória possa em mim aparecer Eu quero subir, eu quero descer Eu quero desaparecer, pra que tua glória possa em mim aparecer Eu quero subir, eu quero descer Desaparecer, pra que tua glória possa em mim aparecer Eu quero descer Eu quero descer Não há lugar melhor do que estar em tua casa, não Não há lugar melhor do que estar em seu lugar, não há lugar melhor do que estar Pra te adorar Eu quero sorrir Eu quero descer Pra que tua glória fosse me aparecer Eu quero sorrir Eu quero descer Eu quero desaparecer Pra que tua glória fosse me aparecer Eu vou sorrir Pra que tua glória fosse me aparecer Eu quero descer